Olá pessoal, eu sou o Rui Gleifagundes, estou de volta com o canal Brasil Notícias e vamos falar aqui sobre a Ministra da Agricultura. Ela deu uma ideia aqui, né? Vamos ver se pega isso aqui, eu não sei, né? Vamos ver, você que é agricultura aí, o que você acha? Bacana essa ideia dela? Vamos discutir ela um pouco aqui rapidinho. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta o sino das notificações, comenta, compartilha, dá aquela força legal, agradecer a todo mundo que está comentando as matérias de hoje aí. Vamos lá. A futura Ministra da Agricultura quer premiar ruralista que cumprir a lei. Ela quer dar aí uma bonificação para quem cumprir a lei, isso é bacana, legal, incentivo. Anunciada Ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro, PSL, a deputada Tereza Cristina disse que estuda uma forma de premiar o produtor rural que cumprir a lei de preservação ambiental. Ó, legal, ela não está olhando só para o lado da expansão de derrubar mata, né? Que muita gente está criticando aí, dizendo que, né, pá, não sei o que, vão derrubar muita... Não, você vê que ela quer integrar as duas coisas aí. Segundo ela, o benefício sob análise seria em forma de Green Brands, em português, títulos verdes. Gente, eu nem sei se eu pronunciei certo isso aqui, se é Green Brands, não sei. Se for, vai ficar sendo. Um ativo financeiro aplicável em projetos sustentáveis. A isenção de ITR e imposto sobre propriedade rural foi citada por integrantes da equipe de transição na área ambiental como forma de compensação, mas minimizada pela futura ministra. Bom, está aí a matéria. Ela está dando essa ideia aí, né, de compensar, uma forma de bonificar os agricultores que respeitarem aí. Porque toda, vamos dizer assim, toda terra, não é terra que chama, né, mas é terra que chama, eu acho. Por exemplo, você tem 30 hectares de terra, vamos falar assim que acho que fica mais fácil. Uma porcentagem dessas 30, desses 30 hectares de terra precisa ter uma fauna, um tipo de verde, uma mata, uma matinha, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. E aí tem muita gente que vai lá e pá, passa a foice pra cima e corta tudo, né. E aí às vezes são multados e tem um monte de negócio aí e tal. Então quem conseguir, quem preservar, quem criar e quem preservar o meio ambiente. Tipo, ah, o cara cortou, mas o cara vai lá e planta. Que o mal do brasileiro é que o pessoal vai lá e corta a árvore, né, pra utilizar a madeira, mas não repõe essa árvore, né, não repõe a fauna. Então, ela quer fazer com que o agricultor tenha essa responsabilidade de não só retirar, mas de recolocar, né, de recompor a fauna ou preservar ela, né, no meio ambiente. Então, aí o pessoal ganha aí uns ativos, uns títulos, umas coisinhas, isso é bacana. Bom, pessoal, comenta o que vocês acham da ideia dela, se é legal, se é bacana. Compartilhem o canal, a gente tá por aqui, volta a qualquer momento. Eu sei, gente, não tem nada de político, o negócio tá devagar hoje lá em Brasília. Pra variar. Fui!